Oi, minha comadre, meu compadre, como que vocês estão? Vocês estão bem? Como que vocês estão nesta quarta-feira? É, quarta, né, minha comadre? E aqui, minha comadre, o tempo fechou do nada, tava um só pra cada um, como a Fran diz, e agora fechou o tempo, tá dando os trovão. O trovão ainda vai, porque se começar a dar raio, tiozinho, morde, medo de raio. Eu não sei você. Você tem medo de raio, meu pai? Eu tenho. Mas vamos fofocar, vamos destrinchar este vídeo, o último vídeo que a Fran postou. Vamos? Vamos lá? Vamos! E pra começar, ela levou alguns peixes lá no domingo. Ela falou que foi domingo, né? Na casa do pai dela lá, porque o pai dela gosta de peixe, e ela falou que tinha informado que ia levar peixes. Comadre, já começa dando um bafão na hora que chega com a mãe dela. Porque a mãe dela parece que já mostrou que não tem muitas travas na língua. Ela fala, ela fala mesmo. A dona Elcides, né, Elcides, a velhona, chamada assim pela Marta, né? Ela falou bem assim, quando o Moab foi na frente com o balde, com o peixe. Ah, eu nem lembrava disso. Se você quer saber, aqui já tem serviço suficiente. Deu na lata. Mas ela é uma atriz, a mãe da Fran, né? É. A Fran tem pra quem puxar. Tem. Aí ela falou assim, Ai, o Moab mandou uma foto sua, eu tenho que saudade de mim. Claro, ela já deu um coice, né? Quando o Moab entrou, acho que ela não tinha visto. Realmente ela não tinha visto a Fran indo atrás filmando tudo. Porque quando ela fala isso pro Moab, que tem serviço suficiente, que ela nem lembrava daqueles peixes que iam ser levados, tanto que ela já tava com carne pela panela lá, carne de porco, né? Ela lembra, Ah, ela não viu que a Fran viu. Aí ela, assim, aí ela queria falar, Ai, o Moab mandou uma foto sua, me saudade da minha filha. Aquilo por trás das câmaras, teve que pegar fogo, comadre. Deve ser fogo no parquinho. Com certeza. Se ela viu a Fran, domingo passado, porque ela tá morrendo de saudades. Se tem videochamada, isso aqui, me conte outra velhona, dona Alcides. Alcides, sei lá o quê. Como que é que eu não sei, porque esse povo ficou um nome difícil. Não sei por quê. Coloca Antônia, Maria, João, Pedro, Catarina, Rita. Não. Quer colocar uns nomes estranhos? Deixa eu te contar. Então, aí, a Fran, o Moab foi levar na pia. Acho que ele ia limpar os peixes, porque depois que a patada que a mãe da Fran deu, aí a Fran pegou para mim, deixa aí bem, que depois eu limpo. E realmente passou ela limpando o peixe. Também foi a única coisa que a Fran fez ali. Foi a única coisa. Porque o resto, eu só vi ela filmando, ficando sentada, mais nada. Mas aí, enquanto a mãe dela foi estender roupa no varal, comadre, outra coisa estranha. Aí tem caroço nesse angu. Que a mãe dela estendendo, a mãe dela pegou e falou assim, vai ter um jantar lá na casa, acho que de Gil, da Gil, uma coisa assim. E a Fran, ai mãe, a senhora vai. Seu dedo tá nervoso. Calma que eu tô capando no vídeo. Vou fazer até com a arreba. Então, comadre, aí, por que ela não vai então, não foi no almoço de comemoração de aniversário do cunhado? Por que não vai nos almoços, né, megas almoços que a Marta faz? Ela é encrencada com todo mundo, essa mulher, viu? Vou te contar. Depois de levar tanta porrada, por isso que ela levou tanta porrada, né, do tiozinho e de muitos inscritos, né, eu acho que ela ficou meio esperta, comadre. Ela ficou esperta. Ela ficou esperta. Devia ouvir aquele vídeo, onde foi feito um abate de um porco. Acho que foi domingo passado, semana passada, na casa da mãe dela, que ela falou que ia lá ajudar, não ajudou, ficou só sentada, ficou rodando, falou que ia ajudar a Marta, ficou só rodando no quintal, rodando no quintal, rodando no quintal, chegou a bústula, eles olham depois, o almoço, todo mundo já tava até, ó, papando. O povo, ó, pegou ela de jeito, né? Ai, agora, ela ficou esperta, porque a Marta também foi nesse almoço, né? Aí, você tá uma coisa com a amarela? Uma coisa? Um monte de medo de raio. Tá começando a dar raio, comadre. Não é uma coisa de verdade. Olha, olha, olha. Então, comadre, uma coisa, ela não só filmou a Marta, como conversou com a Marta, várias vezes. É! É! E ainda elogiou o pão e os bifes que a Marta levou. Nossa, quanta mudança, né, comadre? Hum! Muita diferença para os outros vídeos, para quem, né, não fez isso agora, né? Ficou esperta ela, né? Ela apanhou bastante na rede social por causa disso, né? Todo mundo vai chamar ela aquela montada na preguiça, que isso e aquilo, né? Ah, é! Filmou até a Marta fazendo uma salada lá. É! A Marta até com um bliscando peixe, coisa que ela não fez, não fez, não. Nunca fez. Ah, agora, ela ficou espertinha, né? Hum! Ah, elogiou inclusive os bifes da Marta, viu? Só faltou elogiar também os pequinhos que a Marta levou, que ela não filmou, né? Mas é uma coisa, ela não mostrou ela comendo os bifes da Marta. Nessa? Ai, ai! E o engraçado da Fran, porque ela sempre diz nós fizemos, nós estamos fazendo, nós, né, vamos fazer. E sempre mostra alguém fazendo. No caso, o Moab. Isso. A mãe dela, né, outra pessoa, menos ela. Mas ela sempre usa essa palavra nós. Comadre. Ela falou, ah, todo mundo foi embora e nós, ela sobrou a cozinha pra nós a limpar. Ela filmou, sabe quem que tava arrumando? Moab. E sabe o que ela tava fazendo? Sentada. Tanto que ele ficou meio que era incomodado que ela tava filmando ele, né? Aliás, várias partes do vídeo que ela filmava, ele dava uma de simpatia. O moço não gosta mesmo que filma ele. Não gosta, não sei por quê, porque acontece, não sei o que tá acontecendo. Hum, minha comadre, o que que você sabe? Vamos destrinchar? Vamos comentar? Porque, babado, né? A moça mudou assim, de repente, começou a filmar a Marta, começou a filmar a comidinha da Marta, só faltou ela elogiar a salada, porque os bifes ela elogiou, né? Puxou a conversa com a Marta, tá mudada a moça, né? Ai, né? E eu não sei por que o Moab se sente tão incomodado da Fran filmar ele. Vamos destrinchar? Vamos dar aquele like, com a Marta? Vai estar de desenvolta com mais. Ah! Não sei por que o Moab